Foi uma pena a decisão de Joaquim Barbosa de deixar o Supremo. Faltavam ainda uns 10 anos para a aposentadoria. O país perde muito, mas Joaquim ganha, pode continuar vivo. A si mesmo, nem disso ele deve ter certeza. Joaquim precisa de seguidores que abram a boca como ele abriu. Até a próxima.